Bom dia a todos. Senador Moca, a quem eu dirijo os cumprimentos aos demais presentes e a promotora dessa audiência, a senadora Anamélia Lemos. Eu estou representando o doutor Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira, que não pôde estar presente, obviamente, e com quem tive a oportunidade de discutir já inúmeras vezes o tema e também preparar essa pequena apresentação para os senhores e que tem um objetivo claro, que é didático, que é de informar um pouco, que é desmistificar um pouco o tema pesquisa clínica, contextualizá-lo no Brasil e apontar direções, conforme já ensejou aqui o governador Antônio Brito. Estou usando os mesmos termos, viu, Brito, do presidente da Casa. Então, para que existe pesquisa clínica? Pesquisa clínica é a forma mais singular de se promover saúde e desenvolvimento e é a única forma que se tem de se generalizar ou de se aplicar conhecimentos generalizáveis da medicina através da experimentação em seres humanos. E a humanidade até hoje não conseguiu nenhuma forma de se colocar um medicamento, um dispositivo para saúde novo à disposição dos pacientes sem essa atividade. Se os senhores olharem a evolução que houve nas últimas décadas com doenças que matavam muito, hoje matam muito menos, por exemplo, doença coronariana, início da década de 80 a 2002, houve uma redução de 50% da mortalidade por força do desenvolvimento desses medicamentos. Acidente vascular cerebral, famoso derrame cerebral que tanto mutila, tanto aniquila vidas, redução de 70% por força da melhoria no tratamento da hipertensão arterial. HIV AIDS, em que o Brasil é exemplo na provisão de tratamento para os pacientes, redução de 75% na mortalidade em duas décadas. Sarampo praticamente extinto do mundo e leucemia mieloide crônica, por exemplo, na década de 90, final da década de 90, apenas 50% de sobrevida. Em 2004, três anos de sobrevida em 94% da população. No câncer, no câncer, e aqui dados recentes, né, que eu recolhi da semana passada da Associação Americana de Cancerologia, a despeito do crescimento no número de diagnósticos do câncer infantil, muito por força também da precisão diagnóstica e da evolução dessas técnicas, se vê, do lado direito da figura, uma redução importantíssima na mortalidade em crianças e adolescentes da idade de 0 a 19 anos. Isso por força da pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E a quem é beneficiado pela pesquisa clínica? Todos nós. Pacientes. Nós vemos na pesquisa clínica, a literatura mostra isso com abundância, a menor incidência de casos de imperícia, negligência e imprudência, pois os pacientes são acompanhados e monitorados com o fator segurança sendo prioritário. Há uma precisão, melhor precisão diagnóstica e melhor tratamento. Há uma obediência a princípios éticos aqui, referenciados também pelo Antônio Brito. Há acesso a tecnologias de ponta, há acesso a tratamentos especializados, melhores cuidados de enfermagem. Esses pacientes ou sujeitos da pesquisa são acompanhados por equipes qualificadas, segundo a declaração da Associação Médica Mundial e segundo todas as diretrizes e regulamentos vigentes, por equipes preparadas para isso. Um detalhe, esses fundamentos aplicam-se universalmente aos pacientes, a todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade, etnia, gênero e idade. Então, senhor senador, se nós verificarmos os princípios do Sistema Único de Saúde de universalidade, equidade e integralidade, os princípios da pesquisa clínica se coadunam perfeitamente com os princípios do Sistema Único de Saúde. Para os pesquisadores, o Antônio Brito já mencionou aqui o estímulo de novas opções terapêuticas, satisfação de estar participando do Estado da arte com os melhores centros de pesquisa do mundo, recompensa financeira sim pela qualidade do trabalho especializado, oportunidade de trabalho, oportunidade de treinamento e oportunidade de oferecer aos seus pacientes aquilo que a medicina ainda não conseguiu oferecer. Para a prática médica, e aí, dentro dos objetivos da Associação Médica Brasileira, a adoção de treinamento sob diretriz para prevenção, diagnóstico e tratamento de doença, com a obtenção de dados qualificados, porque são inspecionados e auditados sobre essas intervenções terapêuticas, e mais importante ainda, dados esses obtidos no Brasil de pacientes brasileiros. Uma oportunidade única de se fazer gerar da teoria para a prática a chamada medicina translacional com base em evidência. E para o país, estímulo à modernização, atuação em métodos e padrões de qualidade, melhor eficiência de operação, procedimentos padronizados e novas fontes financiadoras. Portanto, pesquisa clínica de interesse e beneficia todas as pessoas. E acho que a gente tem que ter um sistema regulatório que ouça todas essas pessoas e que possa desenvolver melhor pacientes, comunidade médica e científica, o governo, as empresas e as instituições de pesquisa. Eu não vou meter aqui a declaração da importância da pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde. Os senhores têm a referência para ter acesso a essa. Agora, onde se faz pesquisa no mundo? O governador Antônio Brito mostrou aqui hoje, são dados da semana passada do site clinicaltrials.org. Dos 162 mil estudos, 46% foram e são feitos nos Estados Unidos da América, com a população de 312 milhões de habitantes, 28% na União Europeia, 7% no Canadá, com apenas 33 milhões de habitantes, 3% na nossa querida América do Sul, 2% no Brasil, com 202 milhões de habitantes, 1% no Chile e 1% da getina. Repare que o Chile tem metade do número de estudos do Brasil, mas com 12 vezes menos a população. Então, onde se faz pesquisa clínica? Os medicamentos eram até então importados no hemisfério norte, vinha o dossiê, o medicamento, os dados sobre os pacientes. E o Brasil, só recentemente, por força de uma regulamentação criada no ano de 1996, mesmo antes da criação da Anvisa, acho que aí está um pouco da distorção do sistema, o Brasil não teve presente na Conferência Internacional de Harmonização para saber como pensam os outros países a respeito e como essa regulamentação foi feita. Como o governador Antônio Brito mostrou aqui, nós temos investido muito na formação de profissionais de saúde, mas eles estão em mais de 80% nas universidades, instituições de pesquisa pública e nos países desenvolvidos essa relação é inversa. Eles estão no setor privado, empreendendo, fazendo a economia crescer, fazendo o país crescer. E nos últimos 10 anos, perdão, as principais empresas de pesquisa de fármacos e biotecnologia investiram mais de 300 bilhões de dólares, mas a maioria desses investimentos foi feita, infelizmente, nos países do hemisfério norte. Pesquisa clínica é a parte do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento que mais concentra esses investimentos. E o desenvolvimento não caminha à margem da descoberta, caminha junto. E o pouco que o Brasil participa, o governador Antônio Brito já mostrou aqui. O problema qual é? Que nós temos um sistema regulatório anacrônico, esse que se refere à regulação ética em pesquisa, padece ainda mais. Nós temos análise dupla, tripla, até quádrupla em casos especiais. E o governador Antônio Brito já se referiu ao tema que dispensa maiores comentários. Mas há um problema. Não há evidência de quanto maiores os prazos de aprovação, menos problemas éticos nós temos para os pacientes ou voluntários de pesquisa e muito menos de segurança. Eu lhes disse que é onde tem menor incidência de imperícia, negligência e imprusência. Ao contrário, se nós limitamos o acesso à pesquisa, os benefícios da mesma não são obtidos em sua plenitude. Neste momento, a medicina caminha para o que nós chamamos de medicina personalizada ou estratificada. E os marcadores de eficácia e segurança serão, têm que ser identificados na população. A pergunta que fazemos é, o Brasil vai continuar importando dados de fora? Se para registrar um medicamento, doutor disse, nós vamos precisar saber se as nossas expressões fenotípicas brasileiras estão presentes, ou seja, quem ganha e o que nós vamos continuar optando pelo atraso e pela ineficiência? Essas são declarações sobre ética e pesquisa da doutora Marie Charlotte Boassot, da OMS, e elas são universais, elas se aplicam a todos os comitês de ética de todos os países, ou seja, eficiência, sistema de boa governança, regulamentação harmonizada. Nós estamos falando de pesquisa com seres humanos e não há ser humano brasileiro que seja menos seres humanos do que japonês, do que americano, do que canadense. E o que é que nós queremos? Se o desenvolvimento científico e tecnológico, econômico e social é do interesse e responsabilidade de todos, se a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação e seus eixos estruturantes são do interesse e responsabilidade de todos, se os avanços médicos e científicos que norteiam o sistema único de saúde são do interesse e responsabilidade de todos, a pesquisa com seres humanos é, obviamente, do interesse e responsabilidade de todos. Portanto, nós queremos mudanças, mudanças essas que se fazem necessárias para criarmos um novo marco regulatório em que todos esses atores, todos os brasileiros sejam ouvidos, para que o país tenha o lugar que mereça, não se aquiete com a pequenez que o colocaram e que ofereça a todos os brasileiros essa atividade humana que é singular, plural e que beneficia a todos nós. Muito obrigado.